O que é que nós vamos fazer aqui hoje no ARC? Como é que é maldinha? Daqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio de ARC, a tribo do foca dos pés descalços e hoje tenho aqui um Zezocchi cheira mal dos pés, como sou essa a malhã, grande Tobi! Como é que é Tobi? Zezocchi, o que é que nós vamos fazer aqui hoje no ARC, Tommyzão? Vamos de Raptor, eu e o Tommy, não é? Mesmo tu! Vamos os dois de Raptorzão cada um com o seu, eu tenho o meu Raptorzão nível 124 e o Tommy o de uma 108 Zez, uma das coisas que eu vos queria dizer vocês não repararam mas eu no episódio passado a fazer farm com o meu Raptor com a Ana eu não estava a subir realmente as stats como deviam ser porque a última atualização bugou as stats dos dinossauros então, elas foram mexidas, digamos, num menu de admin, pelo Dark e foram colocadas normalmente porque eu estava a achar que estava ao par de demasiados níveis e o Raptor não subia estava com os stats muito abaixas o Tigre da Ana estava com os stats muito abaixas também tanto que eu estava farto de subir e não matava ninguém só para ver aqui os stats olhem aqui eu estava com 1.000 e qualquer coisa mas o equivalente e a real subida dos níveis que eu subi estamos a 2.660 de vida a stamina a 585 olhem a 1.000 e lembram-se da 1.000 e estava a 200 e tal ou que era ou nem sequer estava a 300 a real cena é 602% que é o normal se vocês forem ver aqui o do Tommy deixem lá ver aqui o do Tommy olhem aqui estão vendo o Tommy 400 e tal 2.000 de vida isto estava completamente bugado a stats bom o que é que nós vamos fazer aqui hoje vamos tentar domar o meu trike o meu trator o meu transportador eu sei que existem dinossauros melhores para transportar isto aqui está cheio de dinossauros mas eu quero ter os meus próprios dinossauros para me poder defender com os meus próprios dinossauros e poder sobreviver com os meus próprios dinossauros e então o que é que nós precisamos Tommy? precisamos de Medjobers entretanto há bocado fui formar com o Bronto de empréstimo dos guardiões do Rick enchi aqui isto com Narcos Medjos vou levar aqui uma série de Medjos como vocês podem ver vou levar aqui 3 textos de Medjos acho que é suficiente tenho também uma série de Narcos e estive a fazer narcóticos também como vocês podem ver aqui tenho 74 narcóticos acho que é suficiente na minha opinião e levo 40 mais 49 levo cerca de 100 flechas tranquilizantes também levas algumas não levas Tommy? levo 83 ok e levo arcos levo arcos como é que se diz? levo arcos de sobra tu tens algum? reserva tenho um ok tens um é o que chega bora vamos arrancar vamos arrancar e vamos à procura do trike Zés acho que o nível máximo dos trikes se pode encontrar no jogo é à volta de nível como é que se diz? e tu tens carne no teu dinossauro? é que o meu está muito pesado não sei porque está muito pesado será que ele está a levar muitas setas? tens boi da carne eu vou fazer assim eu vou deixar eu tenho boi da carne tira carne do meu dinossauro qual é o weight do teu dinossauro? weight do meu dinossauro deixa-me ver é 72 é o meu pois é o meu é 190 praticamente e está cheio tira aí 3 steaks do meu porque a gente vai estar a apanhar steaks ao matar dinossauro e eu vou até ali a minha barraca manda para o chão não não tira do meu e mete no teu eu vou guardar aqui flechas vou guardar aqui flechas não se tem o resto vou te mandar para o chão vou te deixar com 2 ok eu vou levar aqui flechas e se calhar escuso de levar um arco um arco são 7 kg escuso de levar um arco leva só um arco de reserva é isso que eu vou fazer e assim fica um pouco mais leve e o meu dinossauro também aguenta-se um bocadinho mais acho que está melhorzinho já está mais rápido já nota-se logo bora vamos embora mesmo assim está mais ou menos agora os próximos níveis do meu dinossauro que eu vou subir é o peso bom o nosso objetivo neste episódio é irmos à procura tu não tens um monóculpa não o tommy tá tem ai passo a tommy não está a acaso sai Vamos passar aqui atrás logo por casa Costuma haver aqui coisa Está com o Macaroni Deixa-me lá ver Nível 40 31? Ah não é o coiso É o Macaroni Era, estava aqui em trás Nível em cima Bem ganha-se aí Macaroni Está tudo bem contigo ou não queres dar a gente? Olha o cabelo do Macaroni Essa truca é brutal Fica bem Vamos dar para o Gono de um Trike Anda para este lado Tommy Porque este lado é o Pantan É pá Se eu apanhar um a níveis 90 Bem perto dos 100 Já fico satisfeito Porque acho que o máximo O máximo é 120 Tommy Mas depois do Tamar Ele ganha leva Eu sei Por isso é que eu já me fico satisfeito com o 90 Estava aí um de 70 logo atrás da base Pá, a ideia Olha, desce o teu dinossauro E mete o teu dinossauro em passivo É o U, não é? Passivo Não é passivo Fica a carregar no T E escolhes passivo Sabes porquê? Porque a gente depois vai se desmontar Para atacar o Trike E os nossos dinossauros vão tentar papá-lo O que não é bom Ah, ok Qualquer coisa Se viste que estás em perigo Carregas no T Olhar para o teu dinossauro Ele vem até contigo Carregas no E Montas e foge Estás a ver? Se calhar vamos mandar já isto abaixo O que é que achas? O Prime Meat Olhem aqui Para vocês verem a diferença Eu levava imenso tempo E normalmente era a Ana que os eu mandava abaixo E vocês vão ver agora Que nós vamos conseguir os dois Olhem aqui Mandámos logo abaixo 9 Prime Meat Estava bugado Prime Meat Deixa-me ver Apanhei 3 Prime Meat é um 9 O gajo está tudo para o lixo Deixa-me só dar a passo Para o gajo ficar bem pesado Ok Obrigo-o a comer Faz F E obrigas o gajo a comer Em vez de elas apodrecerem Metes-o a comer já Prime Meat Aí tu vazaste-me bem o meu dinossauro Eu vou beber água Vou beber água Vamos até aqui abaixo Para Ah, saltas assim? Aham O meu dinossauro é de jumpose Bom Agora vem as piranhas de Alexandre, não é? Não Oi, 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 oi Olha, estou aqui já É só se farás um bocadinho Ele tem moeda em vida Tem moeda em vida Queres ajuda? Estou, estou, estou Estou Vamos aqui pelo lado esquerdo É assim Vamos tentar mapear um bocado Olha, rápido, rápido Temos aí um coiso O i720 What? Oi, me sou minha É i720 É i720? É i720? Ai i720, meu Ai, este era lindo para dar-nos time, Zé Pois é, era i720 Ai i720 I720, tu tens a noção? Eu apanhei o meu 80, está a i720 e 4 Esse era i720 Ai i720, acho que devíamos ter Mas o gajo depois ia-se fazer Mas isto é provisório também Depois ganhamos um T-Rex, é mais fácil O que é que eu te ia dizer Vamos tentar... Onde é que estás? Achar estas moscas de merda O que é que eu te ia dizer Vamos tentar mapear a cena Saímos da base Vamos tentar seguir este rio Pela margem do lado esquerdo, estás a ver? Para a gente não atrofiar E não se perder, né? Que é para podermos voltar à base Ah, ok, ok Se virmos um T-Rex, um não atacamos Tentamos ver Não, não vale a pena estarmos a farmar Porque a nossa ideia neste episódio não é farmar Ou se apanharmos um T-Rex, estás a ver? T-Rex bom é melhor Tem, olha, temos ali uns T-Rex, Zé É mais para dentro da floresta, Zé É mais para dentro da floresta Trago-se onde aqui? Aqui, estás a ver? Já aqui, vi dois aqui Vi dois aqui em cima Ok Deixa-me ver Viste dois aí? Vi dois aqui Olha, um tá Vá níveis 120 120 Está feito, está feito, está feito, está feito Não, 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 não provoque Não, 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 não Não, 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 não Não, não faças isso Eu vou subir em uma rocha Eu vou subir aqui uma rocha Eu vou subir aqui uma rocha Não, não era melhor tomarmos o gajo na margem, Zé Não, é igual Achas? É, pois não Como é que tens coisa? É este aqui? É que na margem ao menos vias O pessoal que está a chegar Calma, 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 calma Tá, tá Posso tu? Fui, 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 fui Ele está abogado, ele está abogado Calma Ele está também Ele não vai subir Ele não vai subir aqui em cima A ver se não... 120 é bruto, Zé Acho que é o máximo Pira-te, pira-te, pira-te Pira-te, pira-te, anda aqui para trás Vai, dá-lhe, dá-lhe Estou, estou, eu estou-lhe a dar, Zé Calma Ui, está a subir cá em cima Oh, fuck, 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 fuck Ah, tira tu para ele agora E aí, são dois agora Fui, fui buscar o amigo, estou deixado Oh, my God Baza, 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 Tommy Corre, tu tens coisa de sprint Corre E eu sei lá qual dos dois é que é Dispara para os dois, mano Pira-te, pira-te agora Pira-te, pira-te, pira-te A gente desce um bocadinho E aí, amigo, deu para eu morrer, Zé Não, não, não Onde é que estás? Onde é que estás? Onde é que estás? Oi, ai, 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 ai Já partiu um onze Oh, my God Sério? Já fui, já fui Eu estou a fugir, calma, eu estou a fugir Fui nubo, fui nubo, meu Dei um salto maior que a perna, fui estúpido Não podes, isto não podes E agora, qual é o de 120? Qual é o de 120, sei lá É o de 120, acho que tinha um coraçãozinho Oh, my God 120 era tão bom Era mesmo top, Zé Deixa-me lá ver Será que é este aqui? Será que é este aqui? É este, é este, é este Eu estou a vê-lo, eu estou a vê-lo Eu estou a vê-lo, calma Agora para ir para aí eu vou te peter, olha Já, já, vai, vai, vai Deixa-me lá ver se eu consigo outra vez aqui Como é que eu vou fazer isto Ah, meu Anda confusão O gajo depois veio e não se ajudaram um aos outros O problema é que vem o outro, meu O problema é que está aqui o outro É este o problema E o outro é 109, mano O outro é 109 Mas estás a andar nos dois? Epá, estou aqui Uma guerra do caralho, vocês, meu Eu acho que vou vová-los é lá para baixo O de 120 está bugado aqui, meu O de 120 está bugado, Zé Está bugado no meu, no meu rapto No meu rapto Bom Ui, 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 ui Uu, fuck, 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 fuck Não podes voar masticada nenhuma se não morres Não podes voar masticada nenhuma se não morres E não se está a ver muito bem, mas está bem de escuro Caralho não foi muito bem É, é, é Deixa-me lá ver se ele não está a ver Clama 3 Está, aumentei um bocadinho E deixa-me lá ver onde é que ele está Ui, ui, ui Tenho uma perna partida Porque caí aqui, estupidamente Deixa-me lá agora tentar recuperar um bocadinho E a ver se apanhas 120 Eu não vou sair daqui Deixa-me lá ver aqui Ok, vê se eu recupero Estou mesmo Açouro Açouro, Zé Açouro Eu dei um grande salto estupidamente Tens um T-rex cá em baixo, Zé A sério? Ah, é Deixa-me lá ver se... Na areia preta, na areia preta Se eu consigo chamar os meus dinossauros Ui, se eu for atacado, morro logo Estás a ver o drop verde? Não, não estou a ver nada Estou mesmo no escuro, Zé Acho que nós estamos para aqui No drop verde E o meu, o meu dinossauro Ah, está caído, está caído O T-120 está caído, Zé Boa, boa, boa O T-120 está a caído Nice Aia, só que eu não estou a ver nada Estou a morrer, acho Agora tenta... Aia, estou mesmo Açouro, meu Como é que eu vou fazer isto, Zé? Ah, eu não vou morrer, meu Eu não vou morrer Estou mesmo Açouro Aí há a gama de tabueira escura Já aumentei Eu tinha escrito, era mal Tenho que urgentemente apanhar vagas Onde é que estás, Zé? Onde é que estás, Zé? A apanhar vagas Ah, eu tenho médiums Eu posso comer médiums, espera Eu posso comer médiums Deixe-me lá comer aqui umas médiumzinhas Pela mesma vez, Zé? Ah, ver se o sub subiu um bocadinho Espera aí que eu vou já ir até à cena Deixe-me lá por isto aqui Pensa até à beira para eu ver onde estás Por isto, por isto Depois leva a material Ok Ok, deixa-me ver Tenho os dois no atrás de mim, bora Eu vou até aí Estou cá em baixo Pensa até à margem Estou cá em baixo Estou cá em baixo Pronto, vais, Zé? Ah, já te vi Estou aqui agora Aqui Está aqui o teu dinossauro Tens gajo atrás de mim ou não? É o meu rap? É o teu, é o teu raptor Onde é que tu estás? Estou a chegar, estou a chegar Estás aí? Ok Eu vou dizer ao teu raptor para ficar aqui E depois estacionas aí o teu pássaro Ou mete-me a andar atrás de ti Acho que o podes estacionar aí Mete-o em neutro Se ele for atacado Pira-se sozinho Estás a ver? Passivo, não é? Ah Neutro, neutro, neutro Passivo, não Passivo ele fica quieto Neutro não, neutro aqui Neutro fica a levar porrada Neutro Se for atacado Ele defende-se Então whistle passivo, é isso? Já Não, Zé Whistle neutro Se for passivo Ele fica quieto A levar porrada Pronto Agora é aguentarmos aqui um bocadinho À espera E o nível 120 é topo Olha, o meu raptor morreu Não Ah, ele é que está a atacar Deixa de ser maluco Gosto, não Até, mas Tens um coisa atrás de ti Um tryker? Não, não Onde é que tu estás aí? Não, pois Estou aqui, olha aqui Ah, ok Anda lá sobre a ver Se vês onde é que está Onde é que Ele fica aqui em segurança, não? Fica, fica Ele se for atacado Ele voa aí à volta Ok Estou aqui Bom, Zezocis Cá estamos O nosso trykerzão Está praticamente Tamado Como vocês podem ver Aliás, não conseguem ver Eu tinha desligado aqui Os legendas Está praticamente Entretanto A Ana Trouxe-me aqui uns kibbles Para terminar Eu depois Hei de fazer um episódio Só dedicado aos kibbles Os kibbles são receitas Que se fazem Através dos ovos Determinados dinossauros E algumas plantas Legumes Entre outras coisas Que faz aumentar a velocidade Que vocês dão tema Ao vosso próprio dinossauro Por exemplo Para o trike São preciso Ovos de carne Agora Os legumes que são precisos Não vos sei dizer Mas eu depois Hei de fazer um episódio Só dedicado a isso Entretanto Eu e o Tommy Enquanto Isto fez tema E não fez Nós andamos aqui A criar o nosso exército De dilos Temos aqui 6 dilos Vai do guerreiro 1 Zé guerreiro 1 Ao Zé guerreiro 6 Zés Isto é só mandar atacar Que estes homens Morroem tudo Não é Tommy? Bom Deixa-me cá vir aqui Colocar os kibbles Aqui no nosso Deixe-me lá ver aqui Entretanto Ele vai comer kibbles Provavelmente Vou deixar estar aqui Os kibbles E vocês vão ver já Aumentar aqui o timing A próxima vez que ele comer Ele vai subir bastante Com estes kibbles A porcentagem de subida É muito mais rápida Se por exemplo Vocês lembram-se Quando eu mandei o trike abaixo Ele era nível 120 E tinha timing Effectiveness Uma porcentagem superior Ficava mais 59 níveis Eu já perdi Desde que eu estou aqui 19 níveis Para vocês terem consciência Se vocês tomarem Um trike de 120 Que vos diz Um effectiveness De mais 59 níveis Se vocês o tomarem Apenas com kibbles Não perdem Absolutamente Nível nenhum O que quer dizer Que o vosso trike É de 120 E quando ficar domado Tem mais 59 níveis Automaticamente O meu Já perdeu 19 níveis Como vocês podem Aliás Ele vai se chamar Urbanos Rick Urbanos do Rick Vai ser só para transporte Este trike Zé Não sei se sabes Estamos a falar De um trike Que tem 9 mil de comida Tem 1875 de vida E tem O que? Peso 518 Carga que é pouco Zé Eu vou aumentar Só vou aumentar Os três últimos Vou-lhe aumentar Carga Melee E movement É o que eu lhe vou aumentar Melee Para ele se poder Defender Não De vida é comida Comida que é 9 mil Aí está ele Comida Já há alguma cena Urbanos 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 do Rick Que é a empresa Portuguesa dos transportes 160 Aumentou Viste Está? Já E podia aumentar mais Podia ir para a casa Dos 190 Se não tivesse Perdido Bom Deixam-me lá ver O que é que eu vou fazer Vou-lhe tirar A seda E colocá-la E vou montá-la Deixa-me ver Aí está ele Já Ele está rapidinho Até Bora Deixa-me lá ver Follow role Ok Eu vou pôr neutral Bora Siga Vamos até à base Siga Agora está bem Zé Já tenho o meu Trikzor Top Quando eu já começar A mandar eles abaixo Vou demorar um bocadinho Para chegar à base Mas também vamos já Fazer uns animais Vamos já começar a atacar Olha lá E está tudo atrás Cada gajo atrás Está tudo atrás Quando eu mandar atacar Já tive aqui A programar o botãozinho Para atacar Já agora vou fazer um teste Quando eu apanhar um herbivorezinho Vou apontar para ele E vou-lhe dar a ordem de atacar Vais ver eles todos A atacarem ao mesmo tempo E vou também fazer uns ataczinhos Aqui com o Mostra Já a boi deles atrás Vai tudo atrás Já estou sem stamina Se calhar é melhor ir no meu Raptor Vou no meu Raptor Depois o outro gajo é boi da lente Não, não, não Ele não perde Ele perde é quando o estás a forçar Follow em rique Falhei E está aqui tanta gente Que eu não consigo montar no meu Raptor Bora Será que este vai-me fazer follow Também vai Vai Tudo follow em rique Bora Olha lá Eles agora andam rápido Mais ou menos Estás a ver Mas eles não param a stamina Ou é infinita Não Quando eles estão sozinhos Eles controlam Estás a ver Não perdem Quando tu estás em cima a forçar É que eles perdem a stamina Deixa-me lá tentar vir aqui E dar aqui a ordem E a strike Está aqui Estão aqui dois ou três strikes Deixa-os lá vir todos Deixa-os vir todos Eu vou dar aqui a ordemzinha Para eles atacarem isto Deixa-me lá vir aqui assim Ah não dá Ah pera como é que é Não dá Tem que sair Não tens de sair depois Ah acho que sim Ah curto Curto Ah o Raptor vai acabar já com o gajo Vai tudo atrás agora Sério? Ah vai tudo atrás E os fiores vão mandar rápidos Foi o Raptor que acabou com ele Bora Deixa-me lá tentar aqui num trike A ver o que é que dá Venho aqui Vou comprar uma guerra aqui Com estes dois trikes Para ver o que é que dá Deixa-me lá ver Só quando eles estiverem aqui todos juntos Onde é que ele foi pá? Onde é que ele foi? O Raptor? Bora Zé Estão malucos? Está aqui O Raptor está aqui Zé Não mas Falling no urbanos Estava a fazer Falling no banho Ah Falling nos urbanos Porque eu estava no Coisa Ok Curtam curto Curtam curto Curtam curto Curtam curto Estão com fome os gajos Vou mandar atacar herbívoros Mas não herbívoros estes normalíssimos Não Vou atacar os outros mais BDS Entretanto Tenho que ir ver água Será que está-me tudo a seguir? Deve estar, não é? Está É que eram seis Bem, eu só vejo os exocas É o mais rápido Os outros são mais lentos Está mais bonito Um, dois, três Falta gás Só tomo a seguir Três Dildos Três Quatro Cinco E E seis Bora Bora Olha ali mais um traquecinho Vai que é pela Berma Que é para os gajos Não Não Bancarem nas pedras Olha Vou subir aí já a gama Antes que eu trofie Né? Já subir a gama Por causa das tosses Fazer o mesmo Ok E se eles não se perdem Eles são um bocado lentos Olha, olha Estou a atacar Ou não Já mataram ali Não sei o que Já mataram ali Não sei o que Já mataram ali Não sei quem Eu se calhar Deixo o episódio Da pintura Para o outro episódio Porque ainda vamos demorar A chegar até a casa Vai demorar um bocado Já Eu quero trazer esta parte Esta turma toda A sério meu Agora está-me a dar tosse Está-me a dar tosse Agora que estou a gravar Está-me a dar tosse Bora Eu acho que eles estão Tudo que estão a apanhar pelo caminho Estão a atacar Está-me a impressão Será? Estou lá a ver neste aqui O que é que eles fazem neste Vem dando Vem dando Vem dar a olhar aqui Minha Zé Nem se mexe Olha o track Foi o track Que matou Eu venho andando Eles é que não se mexem Ui, está ali um raptor Este raptor é que eu tenho De lhe dar ordem Está aqui Está aqui Está aqui É que eu estou cego Vem dar a parar Minha caraças Está aqui o raptorzinho Mesmo abaixo Para eu atacar Olha aqui Bora, bora, bora Aqui, aqui, aqui Vamos atacar o teaser Está-me a atacar o teaser É igual É igual Eles acabam com isto Mas é maluco Olha, olha, olha Olha as dentadas Que eles dão Minha está tudo a atacar Eles são um bocado lentos Os dilos, não é? Comparado com a teuação Não é por aqui É por cima É por cima E é a sério Não mandei os gás de pumba Isso é para bombar, Zé Antes de chegar lá Vou ter que subir Vou ter que subir A vida deles Sério? Ataca sem mandar Não, eu dei ordem Então os outros, é? Está cá tudo em baixo A sério? Está cá tudo em baixo Ficaram aqui bugados todos Bora Saiam daí, Zé Deixem-se tretas Enquanto tens dinossauros a seguir É por cima, é por cima 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 E até atacar sozinha a tartaruga Vai lá Vai lá ver como é que tu estás de vida Estás aí farto de atacar Ah, estás lá bacana Só perdi estes 300 Os outros, são todos a seguir? Devem estar Bora Deixa-me lá mandar atacar este tigol também Bora, bora, bora Ah, larga, larga, larga Está? Já o mataram ou não? É isso Ah, é só o raptor Que os outros nem chegam ao tempo O que eu vou fazer é isto Vou ficar com o meu raptorzinho Vou ficar com o meu raptor Ah, ah, boa Senão estou entalado Bom, temos que ir ao caminho da base E ainda falta um bocado, não é? Ah, é já aqui, Zé É já aqui Ah, mas estes caras vão demorar para casos Como é que é os deals? Estão aqui todos, não? E olha o trai Quero limpar a Meganeuras Estão todos burados aqui Estes são nova falca, irmão Aí, vem, 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 vem todos, bora Não, ficou lá um atraso, olha o Zé Guerreiro Sério? Anda, seus malucos Deixem de ser bugados, meu Ah, já perdi o chapéu E o traque a saltar, louco Vamos lá ver aqui Ah, perdi o chapéu Deixa-me lá reparar o meu chapéuzinho Eu gosto de andar com o meu chapéu, não é? Eu não consigo meter o meu Como é que tu reparas? É só reparar Ah, tens de ter o meu material Acho que tens de ter o material suficiente seinemmus Estão todos aí atrás? Ah, quando eles vêm Vêm todos juntos Deixa-me lá ver se eu der um toque aqui nisto E se eles atacam Será que eles atacam? Não, 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 não Anda cá Ah, eles não atacam Ah, ok Tem que dar ordem assim Já percebi ai as esticadas foi tanta que a tartaruga foi bem para trás ai acaba lá com a tartaruga ainda hoje isso, bora, 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 siga, siga, siga deixa lá vir aqui o macaco se eles atacam o macaco tem que atacar já está, olha tudo a atacar um é capaz de morrer um ao outro com o macaco o macaco nem nos consegue tocar olha, 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 até eu levei uma patada já foi, bora mas deve ainda haver uns açores, bom vou para casa não vou inventar muito, senão a cabenada ainda corre mal quem é que está ali em cima, está ali alguém em cima é o master mas quem é masterzão, está tudo bem? você também não quer gerar a gente como é que masterzão, está tudo bem? olha aí a turminha que veio atrás de mim olha aí a turminha olha aí ganda turma é uma série sempre aqui, sempre aqui é para mandar atacar carrega e eles atacam todos parecem piranhas escura dá-lhe forte vai, até já vai, até já olha, eu vou mandar atacar este melhor isto é capaz de correr mal mas espera aí que eu vou mandar atacar este isto é capaz de correr mal se eu mandar atacar este vai, vai manda, manda manda tu achaste tranquilo ele também deve ser level baixo achas? é que este gajo é BDS deixa lá ver deixa lá se calhar é melhor dar-lhe umas dentadazinhas para ajudar não? é se quiseres ficar com os deus vale a pena se não quiseres ficar com eles não quero quer ficar com os deus está fugido está fugido está fugido está fugido está fugido está certo vamos para a base e vamos terminar o episodiozinho top já estava aí uma porta aberta está ali deixa lá ver se eu consigo entrar com eles todos tem que se calhar dar aqui uma curva maior não é? fazer assim e a boa é deles mano vou tirar isto quando tens boa é de dinossauros a seguir-te e tens as legendas nem percebes o que é que está-te a seguir ai agora está a carregar a base já está aqui tudo olha e aguentaram-se os seis meu aguentaram-se os seis né? baixo ficam deixa-me lá ver se eles têm carne no menu deles já têm carne todos eles têm carne meu nice todos quer dizer alguns 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 deles bom eu já uso a organização em cima vamos lá ver aqui 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 vamos lá ver cá vamos lá ver cá e terminamos lá em cima eles estão para aí fazer uma torre não é esta esta aqui é o coisa esta aqui é o é o barco depois vou fazer um episodiozinho e vir aqui ao barco foi o Macaroni Gamer que o fez esta é a torre que o Master está a fazer esta aqui acho que olha o Carmo olha aqui o que fez de Coisa do coiso como é que ele fez isto eu não sabia que isto era assim que funcionava sekgar e sem água é a água da chuva é muito bacana isso tenho que fazer no episodiozinho e ir para a água também eiiARE e czé isto é tudo para atacar e aí este treik Olha o track Vamos embora e vamos terminar o episodio ali em cima Tommy Vamos terminar o episodio aqui Se eu os para aqui, se os mando parar, senão eles não param de seguir Vamos lá ver se eles vêm, eles estão a ouvir? Então Todos, todos Um, dois, três, quatro, cinco Cinco Está ali o track, o outro ali atrás Está um, seis A minha ganda turma, Tommy Sério? O urbanos é que está brutal O urbanos está top, não está? Vamos lá fazer isto tudo Deixa lá ver e agora pega aqui Não faças no meu, Zé Não, não Vou só ajeitá-lo aqui para tirarmos aqui uma perinzinha, não é? Olha o urbanos What the fuck, anda cá Está aqui assim Está feito Está feito Bora, vamos terminar aqui, oh Tommyzão Bora Sim Sim Já Não é deles, não é? Bom, Zezocas Espero que vocês tenham gostado do episódio Onde o Rick trouxe mais um dinossauro Por sorte Consegui, digamos O top of the line dos strikes Que é 120 Não consegui infelizmente Aproveitar toda a effectiveness Do próprio dinossauro Porque ele dava mais 59 De nível 59 E só consegui mais 40 120 mais 40 deu 160 Ele neste momento está com o Ricardo É do... Até mas não consigo porquê Deixa-me lá ver aqui Ele neste momento está com Deixa-me subir o quê? Peso Melee Movement Ele está com 160 Já está com o nível 160 Ele com o nível 120 Se subisse os 59 Dava 179 Mais os tais 19 níveis que eu vos falei Bom, Zezocas Espero que vocês tenham gostado Passem na descrição Tem lá o link desta gente toda Que participa no servidor Está lá o link também do Tommy Do canal do Tommy Para vocês verem os vídeos dele Ele tem andado a fazer aí Umas cenas Abacan Desmete aí da malta Tommy Olha aqui Já leva uma seta às costas Olha aqui Não ficou uma espetada Está nas costas Carrega lá no capo E vê lá A seta A seta que tens atrás de ti Lol Ele colocou assim A sério? Tommyzão Diz-lhe um chão a malta Então aí pessoal Grande abraço para vocês E fiquem bem Amiguinhos Não se esqueçam de deixar Aquele apoiozão maravilhoso Likezão Com vocês É rico fazeres Até à próxima E fui Obrigado Tchau 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 Tchau